Atenção emissoras da MTV para o top de 5 efeitos sonoros que vão deixar esse programa hilário. Olha o barulho que eu sei fazer. Ih, meu filho, eu tô tão fora de forma que eu apostei corrida com o Homem da Praça, perdi. Ah, eu mudei estilo de vida, hein? Agora, rapaz, eu tô mais bem do que nunca. Vou pegar um negócio aqui. Ah, não! Não, não! Dani Calabresa e Bento Ribeira. Ih, é só legal, só legal. Que som? Você que fez? Ah, esse virose, né? Tá pegando todo mundo, eu vou te falar. Tu tá com um negócio no teu nariz, hein, Calabresa? Você tá com um negócio no teu nariz. Meu nariz tá limpo. Viu? O meu não saiu nada. Poeira! Poeira! A construção da usina de Belo Monte é interrompida. Nem levantou poeira. Não saiu ainda. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Franciono, garantem que a guerra na costa do Marfim vai acabar. Tinha mesmo, então. Chorando se foi. Camada de ozônio tem maior buraco da história. E vai rolar a festa. Brasileirias negam o boate falência. O povo do gueto mandou avisar. Quer andar de carro velho, amor? Ah, pega carona pro nosso programa. Suzana Vieira, nas aspas do dia. Tudo isso e muito mais em 10 segundos. Vai buscar... É Ivete, é Ivete. Imita alguém rápido aí, tão bom. Que tal? Quem é esse? Que se vá se negue. Mestre das vozes. Vai, imita Ivete. Vem, vem buscar Dalila. Não, mas é um pouco mais. Como é que é, vai? Dalila ligeiro, ligeiro. E vai rolar a festa. É, mais ou menos. Boa noite. Aqui é o curso das imitações. Que maravilha, não é? É, não dá pra saber quem é. Era Ivete. Era Ivete. Tô tentando todo esse trilho, meus amigos. Me ajudem. Vou voltar a beber. Brasil. A Organização dos Estados Americanos, OEA, para os íntimos, solicitou que o governo brasileiro suspenda imediatamente a construção da usina de Belo Monte no Pará. Em outras palavras, para quem não entendeu, a OEA mandou parar a usina do Pará. E a OEA quer que o Brasil garanta que as comunidades indígenas tenham total conhecimento da obra. E tudo traduzido nos idiomas indígenas. Vamos traduzir para os índios. Min querer vida de índio. Min inundar oca. O governo vem tentando traduzir para os idiomas indígenas, mas alegou que o máximo que conseguiu até agora foi traduzir para o idioma paraense, que ficou sabe como? Sabe como é que ficou? Vai alagar, meu bem, mas não vou paralisar a nova usina do estado do Pará. Ficou assim. E eu nunca mais venho trabalhar. E essa ação é pelas denúncias de comunidades da Bacia do Xingu. Sabe o que acontece? Que alegam não terem sido consultadas. Sabe sobre o quê? Sobre os impactos. Olha, o pai nem leu. Olha, o impacto da região com o sócio responsável se diz surpreso que não fazia a menor ideia de que os índios se incomodariam tanto de viver debaixo d'água, não é mesmo? Uma vez que a população palestana, por exemplo, vive muito bem desse jeito, não é? É, mas os índios não, porque escorre a pintura debaixo d'água. A gente tudo bem. Nossa equipe de reportagens tentou entrar em contato com algumas dessas comunidades ribeirinhas, mas pelo que disseram, só encontraram as comunidades. Sou fã do Ricardo Ribeirinha, Tricolor da Ribeirinha e Ribeirinha Unhas Artísticas. Ah, essa daí é legal. E nenhuma delas quis dar entrevista pra gente. Tioca. Prestígio, a gente vê por aqui. Tá bom? Cansado de ouvir falar em conflitos de países distantes com ditadores de nomes esquisitos? Nós também, mas não temos opções, porque essas notícias insistem em acontecer. E a bola da vez agora, sabe quem é? Costa do Marfinha, filho. Aquele país que fica debaixo do biquinho da África. E agora Bento Ribeiro vai caprichar na pronúncia pra continuar a notícia. Tá bom. França e ONU anunciaram que hoje o presidente Lorraine Gbabo... É um... Tomara que tenha efeito sonoro ainda, né? Está negociando sua rendição. Big Babo perdeu as eleições em novembro pra Alassane, Equatara. Ou Tara. Mas desde então se recusava a sair do poder. A rendição colocaria fim a uma guerra que já matou centenas de pessoas e fez mais de 500 mil abandonarem a cidade de Abdijan. A mais importante do país, sabia, né? Que beleza, né? Gbabo, Otara, Abdijan. A notícia dos indígenas ainda não acabou, né? A do afogamento, que delícia. Enfim, a rendição veio depois que a França e a ONU bombardearam severamente a casa do ditador que antes disso vinha despontando sua raiva, atirando em civis. Como virou modo ultimamente, não é? Nada como um helicóptero militar. Helicóptero militar. Cheio de míssil, pra resolver um conflito, não é? Se eu só resolvo conflito assim, rapaz. Assim também, a casa também. Eu pego um helicóptero e pá. Eu e minha irmã estamos se pegando, meu pai e minha mãe, eles lindam pro Datena. Meu pai todo dia pegou um ferro dentro da janela, isso é verdade, eu quase morri. Fui na janela, né? Foi tão legal. Sim, acontece. Olha, mas depois que eu comprei o meu, eu nunca mais tive que discutir relação, tu sabia? É mesmo? Comprei o meu o quê mesmo? Desculpa, ainda bem que você me lembra. Ah, meu helicóptero, claro. Óbvio, sim. Política. Essa páscoa tá complicada, não é mesmo? Olha, o Política, o Ministério Público do Distrito Federal encaminhou ao Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, um pedido pra que os passaportes diplomáticos de quatro filhos e três netos do ex-presidente Lula sejam revogados. O MP alegou que os passaportes foram expedidos em desacordo com a lei e eram usados pelos seus familiares em viagens sem caráter oficial. Aí as primeira-dama, Dona Marisa, no entanto, não precisavam de passaporte diplomático, sabe por quê? Porque é muito malanduxa, ela pegava o passaporte da Marta Suplício emprestado, que é ação parecida. Ah, sim. Política desvantagem, ela tem que fingir que era a mãe do Supla, aí diz que aí ela se entregava. O senhor é aquela mãe do Supla, não? Não, eu só roubei passaporte. Pelo amor de Deus, não paria aquela coisa com aqueles espetos com 40 anos fazendo vai pra mares e na casa da tia. Já viu as rimas? Ah, é que eu conheço, viu? É, sim, na casa dos artistas. Segundo a lei, esse tipo de passaporte só pode ser emitido caso a pessoa faça parte de uma missão diplomática. O Lula se defendeu aí dizendo que seu neto de 14 anos viajou sim pra discursar lá na ONU e o outro de 9 foi tentar resolver um conflito entre Israel e Palestina e o último seis meses tentou fechar um acordo de não enriquecimento de urânio com o Irã, mas todos perderam a conexão e foram parar na Disney. Ai, você vê, não. Que pregúria. Essa vida é imprevisível. Os critérios pra emissão do passaporte também mudaram e agora todos os casos deverão ser publicados no Diário Oficial, que é uma coisa que todo mundo lê todo dia. Eu, por exemplo, não passo. Um dia, minha filha, um dia você vai fazer o sudoku do Diário Oficial e lê a tirinha da Turma da Mônica? Essa é a palavra cruzada. Ah, que eu estou louca com sudoku. É, sim. Olha, entre os privilégios concedidos aos portadores de passaporte diplomático, como os filhos do ex-presidente estão, que você não precisa passar a bagagem de mão pela AX, furar a fila do embarque e gritar bem alto. Fiquem aí na fila, otários! Ah, que fantástico! Isso é fantástico! O humorista Sérgio Malandro foi internado no Rio. Os fãs não precisam se preocupar, que apesar disso não ser uma... Ah, pegadinha do Balandro, não é nada grave. Ele só foi tratar de um salsifurúnculo na coxa. Jornal do Estado de Minas descobriu que o goleiro Bruno tem uma vida cheia de regalias no presídio onde está encarcerado em Minas. Além de visitas íntimas e TV a cabo, Bruno ainda come macarrão todo dia na cela. A frota da cidade de São Paulo atingiu em março a marca de 7 milhões de veículos. Mesmo com tantas opções, a Associação Paulista dos Ladrões Automotivos anunciou que pretende continuar estourando vidro e roubando única e exclusivamente o seu carro. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que caiu o número de vítimas de balas perdidas no Estado. Mas nem tudo são boas notícias. Das 139 vítimas de balas perdidas no ano passado, nenhuma delas era o Ciro Bottini. Foi revelado que a quarta temporada de Qual é o Seu Talento estreará em maio no SBT. Para segurar a audiência, já foi escalado Chaves para se apresentar logo no programa de estreia. Opa, rapaz! Com o SBT, é assim. Taca a Chaves no manhã, de tarde e de noite. Que é isso que a galera quer ter. Eu gravo e ainda assisto. Aproveita e imita o Chaves. Ah!